Apesar de Araucária ser uma cidade com grande potencial comercial, ainda deixa a desejar em alguns pontos. Antes, para comprar um carro zero, as pessoas tinham que se deslocar a outra cidade, pois aqui não tinha nenhuma concessionária. Mas, a partir dessa semana, chegou uma boa notícia por aqui. É uma satisfação muito grande, né? O nosso grupo é de Santa Catarina, então veio para o Paraná agora, a gente vai abrir três concessionárias. A gente já tem aberto em Campo Largo, abriu faz um mês a nossa concessionária de Campo Largo. E agora abrimos aí na quinta-feira, passada, a concessionária aqui em Araucária. A gente está gostando muito, gostou muito do povo, o povo bem acolhedor, vem até a concessionária conhecer os produtos nossos aí, elogia bastante, sendo bem satisfatório. E para quem sempre teve o sonho de ter um carro novo, agora ficou muito mais fácil. Essa é a primeira concessionária da cidade. Por aqui, as pessoas podem encontrar várias opções de modelos, itens e cores. Tudo para agradar o gosto e as necessidades do cliente. O preço também varia de acordo com o bolso, para ninguém ficar de fora. E as pessoas têm a opção de fazer o financiamento direto da concessionária Renault, o que torna a compra bem mais atrativa. Nossos produtos são excelentes, são produtos com três anos de garantia total, eles têm dois anos de Renault Assistência, a gente tem a financeira RCI, que é a financeira da própria Renault, sempre com taxa zero, taxas promocionais, financiamentos até 60 meses. Tem os modelos mais populares, como o Clio, o esportivo Sandero Stepway, e até o luxuoso Duster, além de outros da marca Renault, que vem crescendo a cada dia no mercado. Os mais procurados hoje são o Duster, o Logan, que é um lançamento, o nosso Sandero, o carro-chefe, um dos que mais vende é o Sandero, o Sandero Stepway, Clio, a gente vende de tudo um pouco. A concessionária que fica em um local acessível da cidade, está de portas abertas esperando a sua visita. Todos são bem-vindos aqui, a gente espera que o povo venha até a concessionária, nos prestigiar, conhecer nossos produtos, sem compromisso, vem ver a gente, o nosso grupo Vipicara lá de Santa Catarina, então a gente tem negociações muito boas, paga bem nas trocas, a gente quer que o povo venha conhecer aí a nossa concessionária.